Nessa linha também? Hoje eu converso com ele. Hoje é candidato. Converso? Ele é candidato hoje. E tal, Lula. Ele é lindo. Vocês... Você não acha... E tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, que não dá pra normalizar a candidatura do Lula. Você não acha que no desempenho do debate, ao invés de se ater às vezes a alguma questão mais técnica, não tinha que usar tempos de pergunta e resposta pra bater nessa questão envolvendo o alto índice de petistas criminosos que foram presos de operações deflagradas? Porque o brasileiro, às vezes, tem memória curta. É importante relembrar o grau astronômico de corrupção que acabou de sair do país e a gente tá passando por uma fase onde você não tem escândalo de corrupção. Então você... Você não acha que você, até como papel de quem tá lá ocupando um espaço, deveria usar isso daí em favor... Em desfavor do Lula? Pergunta longa. Pergunta muito longa. Não tem que fazer um break. Eles fizeram um monte de gestos. Eu vou fazer um break pro rádio. Ele volta com a pergunta curta. Ele vai responder agora pra você que está na TV. Vai lá, Reginaldo, por favor. Muito bem. Tamo de volta. Pode responder. A pergunta é imensa, bicho. Ele nem lembra da pergunta. Ele não lembra. Ele não lembra. O Piperno vai até embora. De tão longa que foi a pergunta. Peraí, Piperno. Onde você vai, Piperno? Ah, você tem que comprar isso. Obrigado, Piperno. Obrigado. Obrigado, viu, Piperno. O Piperno é da hora. Muito bem. Vamos lá. Pode responder. É óbvio que a gente tem que toda hora lembrar, ou relembrar, do que foi o governo Lula. Eu falo assim, o governo Lula... O Lula gosta de falar assim, ah, no meu governo cresceu 7% da economia. Bom, cresceu num ano por uma coisa. Quando você pegar o fim do jogo, apitou o jogo, o que acontece depois de 14 anos no poder? Um desastre total. 3 milhões de desempregados, a maior recessão econômica da história, o maior escândalo de corrupção da história. O nós e eles, foi ele que começou isso. E as contas públicas destruídas. Então, tem que lembrar o tempo inteiro. Eu fiz isso no debate. Outros candidatos fizeram também. Agora, tem uma coisa que é muito mais importante do que só lembrar as pessoas. É o eleitor não ficar criando o teu auto-engano. Não. Eu vou votar no Lula, porque o Lula é o defensor da democracia e o Bolsonaro é o antidemocrático. Pelo amor de Deus, o cara é a saúva que vem destruindo a democracia com a corrupção, com o mensalão. Quem começou com a degeneração das instituições democráticas foi o governo do PT. Mas olha o que... É o auto-engano. Porque é o que o Miriam está falando aqui. Um não gosta do Lula, outro não gosta do Bolsonaro. Então, fica arrumando justificativa para votar um no outro. Então, como despertar as pessoas do auto-engano e falar, gente, esse cara não tem nada de democrático. Não vai ajudar a fortalecer a democracia brasileira. Se essa é a desculpa que você está ignorando o Bolsonaro e votando no Lula, inventa outra história. Essa história não cola. Então, nessa linha de raciocínio... Mas ele fez um esquema que pacificou muito tempo o Brasil. Sim. Que foi comprar o dinheiro... A branco. Comprar a turma. Ele comprou a turma e... A turma está toda feliz. Isso que eu digo que é a saúva. É a coisa que vai devagar. Isso. Vai degenerando. Aí, quando você vai ver, que nem a saúva, né? Quando você abre o negócio, não tem mais...